Oração a São João Leonardo Sobre o Santo São João Leonardo nasceu em Lucca, na Itália, em 1541. Dedicou-se desde cedo aos trabalhos como farmacêutico e à catequese de crianças. Fundou a Congregação da Doutrina Cristã, hoje Clérigos Regulares da Mãe de Deus, também conhecido como Padres Leonardinos, em 1574. Em 1627, fundou em Roma a obra da Propaganda da Fé, atuante até hoje na esfera da Santa Sé. Também fundou a Ordem dos Missionários Exteriores de Paris, em 1663. Morreu em Roma no dia 8 de outubro de 1609. Foi beatificado em 1861 pelo Papa Pio XI e canonizado em 1938. Oração a São João Leonardo Bendito seja Deus, Altíssimo, que inspirou a São João Leonardo na fundação de tantas obras religiosas. Concedem-nos por sua intercessão a graça que ardentemente vos pedimos. Amém. São João Leonardo, rogai por nós.